Música Chegamos no Sesc, ó Já tá uma fila enorme aqui pra entrar no estacionamento Tem até um palquinho ali Pra gente ter acesso a piscina A gente vai subir lá em cima Olha a fila do almoço lá em cima A fila já tá enorme aqui pro almoço Porque dizem que o almoço aqui é mais barato Então a fila já tá enorme aqui Muito difícil, a gente nunca conseguiu almoçar aqui Do tamanho que é a fila Esse corredor, na verdade essa rampa de acesso É no segundo andar o acesso às piscinas Também é no segundo andar o acesso ao restaurante Olha que belezura Que belezura Que belezura Olha a vista, vai lá pra gente mostrar a vista Ai que lindo Olha como a vista aqui é linda Olha Manda a fila pra comer A fila tá subindo até lá em cima Isso aqui é pra comer aqui Na lanchonete do Sesc Entrada A entrada pra comer, cadê? Olha como tá cheio lá dentro Olha a fila lá em cima Meu Deus Aqui ó, a comedoria Ai aqui que a gente vai ter acesso às piscinas Olha lá, já dá pra ver uma piscina aqui A piscina coberta Olha a quadra aqui que linda Fica bem aqui embaixo Ai a gente consegue ver no mesmo acesso da piscina Ai a gente tá aqui no segundo andar Olha lá as piscinas Essa aqui é a piscina coberta E eu vou mostrar quando eu entrar lá A piscina Olha lá, meu Deus Tá lotado hoje Olha, lotado, lotado Vamos agora no vestiário se trocar Finalmente chegamos aqui Meu Deus Hoje tá mais lotado do que qualquer outro dia Tá lotado Eu não tô achando um lugar pra colocar aqui a minha toalha e tomar um sol Nossa, tá lotado hoje aqui Meu Deus, tá muito sol Mas tá dando pra aproveitar Vou ficar o dia inteiro aqui só tentando tomar um solzinho Então branca Eu venho aqui toda semana e nem uma marquinha tem Tirei aqui a minha correntinha Vou guardar na bolsinha Ai vou dar uma dica pra vocês Quando vocês vierem Trazem uma bolsinha assim ó Plástica Ai você consegue colocar o protetor solar O celular Consegue colocar também Eles dão isso aqui ó Que é do armário Ai vem o número do seu armário Eu coloquei nesse aqui mesmo O número do armário E você consegue ficar Porque lá é digital O armário Ai você consegue guardar Ai dá pra você levar também Aqui na bolsinha As carteirinhas Dos testes Que fica mais fácil Quando você for sair Ai eu trouxe essa bolsinha Ela A bolsinha assim Dá pra você entrar aqui Hoje quando eu vim Tava lotado Lotado Só que agora como são umas 3 horas 4 horas da tarde E fecha às 5 Tá mais vazio ó Mas só pra vocês terem uma ideia Eu vou aproveitar Ó tem essa piscina pequenininha aqui Que é uma piscina infantil Ai nessa piscina Como vocês podem ver Fica um monte de gente Criança Pais E tem a piscina maior Que tá ali Vou mostrar melhor Essas piscinas grandes aqui Que é de adulto Olha o tamanho dessa piscina Tem raia de nadador Ai geralmente da De manhã Não sei até que horário Até as 3 Tem Ali naquela parte Sempre tem alguma coisa Ou a boia Sabe aquela boia Ou então os barquinhos Sempre tá acontecendo Alguma coisa ali Alguma atividade diferente Agora já tá acabando Já tá Já tá indo embora o sol Já é mais ou menos Umas 4 horas Vamos lá ver a piscina Pequena ali Você tá pra mostrar no vídeo E essa é a piscina de criança Que é tão grande Quanto a outra Na verdade é um pouco menor Mas olha como é enorme Ela é bem rasinha E lá dentro Lá dentro Vou tentar dar um zoom Sabe ali Lá dentro Ficam as piscinas aquecidas É lotado Geralmente quando tá começando A acabar aqui Fica frio Aí todo mundo vai pra lá Fica lotado Eu vou já mostrar Aqui é a piscina coberta Olha que legal Mas fica cheia Geralmente quando tá ficando Mais Quando tá acabando o dia Aí começa a ficar cheia Aqui ó Mas ela é bem grande Já que acontece Esses eventos de natação Geralmente os cursos de natação É aqui Aqui na lanchonete Olha como a lanchonete É bonitinha Só que ela só funciona Ali se mostrando Ela pegou de brigadeiro A hora do almoço É só até as duas Aí depois fica Duas e meia Aí depois fica aberto A cafeteria Aí olha o tanto de coisa legal Que serve aqui Tudo pago óbvio né Mas olha esse bolo Então assim Você pode sair da piscina E ainda tem a opção De fazer De comer aqui E gente Foi assim que acabou O meu dia aqui no Sesc E só algumas informações Que eu acho que vocês Devem estar se perguntando Pra ter acesso a piscina E alguns tipos de serviços Aqui do Sesc Você tem que ser Como que eu posso falar Você tem que ser associado Pra você ser associado Você tem que ser Trabalhar em uma empresa Ou ser beneficiário Tipo algum parênteses Eu tenho que trabalhar Em alguma empresa De comércio Alguma coisa assim Que pra você conseguir A carteirinha O meu trabalho Ele é associado daqui Então eu só trouxe A minha carteira de trabalho E fiz a carteirinha pra cá Mas você pode tentar ver aqui Acho que funciona Das terças aos domingos No sábado Você também pode fazer As carteirinhas Pra verificar Aí tá tendo um show ali Enfim é isso Quem quiser saber mais Por favor Pergunta aqui nos comentários Se inscreve no meu canal Que vai vir mais coisas por aí Se vocês gostam desse tipo de vídeo Que é vlog É só comentar Que eu vou fazer mais Tá gente Tchau tchau Beijos